A CIDADE NO BRASIL Não soube acompanhar a pressão daquele momento, daquele time, se apagou Quando você está sob pressão, ou você dá o seu melhor, ou você apaga de vez Essa é a mais pura realidade A pressão sempre traz um frio na barriga, mas quando você vence isso, Deus te honra Então você vê que na hora da pressão, Deus quer extrair o melhor de você, e não o pior Essa é a nossa fé É nisso que nós cremos Não discuta com ninguém, não perca tempo, não perca energia, você não precisa disso Com respeito a sua fé, não discuta Continue fazendo a sua parte e Deus vai fazer a parte dele Eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus não te trouxe aqui para você ter uma fé de rato Mas para ter uma fé de águia Quando forma aquela tormenta, que as nuvens ficam negras, a águia, ela pega toda a sua força E a sua cabeça, muito bem projetada, vai cortando o vento, vai cortando a tormenta E quando ela chega perto da nuvem negra, ao invés da tormenta, joga ela para baixo A linda faz o que? Joga ela para cima E pelo fato dela aguentar a pressão Acima da nuvem não tem tempestade, tem o sol brilhando novamente Você foi criado para ser águia Essa tempestade já já vai passar Daqui uns dias você vai estar com a gente contando o testemunho Deus vai te honrar em nome de Jesus Não coloque a sua fé em mim Não coloque a sua fé em nenhum bispo e nenhum pastor Porque um dia esse bispo e esse pastor não vai estar aqui E quando ele não estiver aqui, se a sua fé estiver nele, a sua fé vai para o Beleléu Não coloque a sua fé na igreja Porque nos seus piores momentos a igreja não vai estar perto de você Você vai estar sozinho E se você estiver com a fé na igreja, vai se decepcionar E a fé vai Não coloque a sua fé em conquistas Porque nem sempre você vai ter conquistas Você tem momentos bons e também tem momentos difíceis E se você colocar a sua fé só em conquistas Quando não tiver conquistas, a fé vai para o Beleléu E a pessoa acaba desanimando O poder que está dentro de você é chamado fé Ele tem que crescer a cada dia E ele vai crescer muito mais na pressão e na adversidade do que em qualquer outra época da sua vida Não importa quanto instante você está do seu sonho Se Deus colocou dentro de você isso, meu amigo Nada e ninguém pode te parar Você vai chegar lá em nome de Jesus Uma notícia ruim se torna motivação para uma pessoa de fé Como uma notícia ruim levanta uma pessoa de fé Ao invés de derrubá-la Uma notícia ruim faz ela se revoltar Ficar irada contra a situação E ela busca forças para virar o jogo Primeira coisa que você vai pedir a Deus aqui hoje Uma oportunidade para virar o jogo Você acredita que uma pessoa pode se acostumar com a miséria e com o fracasso? Sim, por quê? Se ela nunca viu um outro padrão de vida Só viu aquele padrãozinho Para ela aquilo ali vai ser excelente